Música Tá rodando? Música Dá uma boa Juninho! Gol! Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Três pontos é importante, que a gente continua na briga para a classificação. Foi um jogo onde nós dominamos a partida, tivemos muitas chances de ampliar o Pacar, perdemos as oportunidades, mas o importante é a vitória. Agora temos um confronto direto com o Batatais em casa e trabalhar a semana para conseguir a vitória. Você mesmo disse que perdemos muitos gols. A molecada parece um pouco afoita na hora de finalizar, quando chega cara a cara, parece estar sempre escolhendo a opção errada. Como aí trabalhar isso essa semana para que no Batatais a gente chegue melhor? No caso dos meninos, são meninos de 15 anos, tem a pressão de classificação, que tem que ganhar o jogo, estão apertados na classificação. Então, até sair o primeiro gol acaba ficando um pouco intenso, então nós temos que trabalhar na semana a cabeça dos meninos. Deixar tranquilo para fazer um bom jogo e na hora do jogo ter tranquilidade. Depois que sai o gol começou a fazer as coisas mais naturais. Então é trabalhar mais a cabeça. São meninos de 15 anos, então a gente trabalha com formação. E agora o Batatais, que é o próximo encontro. Como trabalhar essa equipe também para enfrentar o Batatais, o Batatais que vem bem na competição? É o líder da competição. É um jogo difícil, onde nós precisamos da vitória. É trabalhar bem a semana. É a cabeça dos meninos, tirar essa pressão de resultado em cima deles, que a gente precisa da vitória, mas trabalhar bem a cabeça deles. Fazer uma boa semana para fazer um bom jogo no sábado.